Olá, pirôs do meu Brasil! Eu sou quase desse Rebeque e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, engajassem e seguissem o canal. E no vídeo de hoje estarei falando tudo e mais um pouco, sem aumentar, sem inventar, só falando a verdade sobre esse babadão que vai ser o RuPaul's Drag Race UK vs The World. Amor, a Marvel chora, porque a Marvel não tem esse multiverso. Não, é o RuPaul mostrando para a Marvel como é que faz o babado. Se teve 30 milhões de Homem-Aranha, Jujubee vai mostrar que ela pode participar de no mínimo 100 milhões de temporadas. E se chegar no topo, eu não sei, os spoilers eu não vou contar, mas o babado vai ter aqui. Jura? Pra começar, antes de tudo, temos que falar sobre a origem de onde é que surgiu essa maluquice e por que UK vs The World, por que favorecer a UK, que maluquice é essa, RuPaul, enfim. O babado é que originalmente a ideia era que fosse UK vs US. Isso aí é uma coisa que já acontece bastante em várias franquias aí de outros reality shows, America Next Top Model, The Valley UK vs US. Então é uma forma aí de meio que tá aumentando, expandindo, e até porque muitos outros países aí também têm as franquias. Só que a RuPaul tem literalmente franquia em tudo quanto é buraco nesse inferno de mundo aí. E com certeza isso pesou na decisão de não ser mais UK vs US, que eu acho ótimo. Eu, particularmente, acredito que nem era pra ter US, sabe? Eu entendo que por questão de mercado, questão de estratégia, é bom colocar aí as queens dos Estados Unidos, porque elas traem uma audiência, enfim. Mas, gente, tem tanta franquia, sabe? É Espanha, por exemplo, o Drag Race Espanha não vai ter nenhuma participante aí. Enfim, né, gente? Tem várias franquias, muitas não vão estar simbolizadas aí, mas tudo bem. Eu não sei se eu tô tão empolgada com essa temporada por conta do... Não sei, gente. Pra mim, ela não tem uma justificativa tendo essas queens dos Estados Unidos, porque poderia ser mais justificável se fosse uma coisa como era vendida também depois que o TVC UK vs US falava muito aí de All Stars International, que pra mim é uma ótima ideia, mas meio que ter queens dos Estados Unidos enfraqueceu mais ou menos aí o rolê. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha opinião. Só amor. As queens que vão estar participando aí do UK vs the World são A Baga Chips, que participou da primeira temporada do UK A Blue Hand Ranger, da primeira temporada do UK Cherry Hole, Another Week, Another Season, Doing Mediocre, na primeira temporada do UK Jenny J.K., da primeira temporada do Holanda A Jimbo, da primeira temporada do Canadá A Jujubee, que participou da segunda temporada Da primeira temporada do All Stars Da quinta temporada do All Stars Do Queens of the Universe E ela aumenta aí E eu fico pensando Porque vocês sabem, né, gente, que o contrato do RuPaul's Drag Race Tem as cláusulas loucona, malucona aí E uma delas é que Quando uma queen participa de uma temporada Ela automaticamente renova por mais cinco temporadas Em que ela tá meio que aí à disposição Então eu não sei Não sei aí Se Jujubee participando desse tanta coisa aí Exatamente por conta dessa renovação aí Porque toda hora ela tá em uma temporada E ela renova Em ter que tá à disposição do programa Por mais cinco temporadas Não sei Ou então se é vontade própria dela Corajosa, guerreira A mulher é uma guerreira Participou de 30 mil temporadas E vai tá agora de novo aí no UK vs the World Quem nasce quenga Morre penda A Leman da primeira temporada do Canadá Monique Hart da décima temporada E do All Stars 4 E a Panjina Hills Que ela não participou de temporada nenhuma Como um participante Ela era a host ali E é muito engraçado, né Uma host, uma apresentadora Participando do RuPaul's Drag Race Eu acho bacaníssimo Isso aí, tipo, bacana Por tudo nessa vida Porque, gente, a gente coloca, né Muito a questão Porque um apresenta o programa E coloca lá no mais alto do patamado Não sei, sabe Essa questão toda de prestígio aí Que apresentar dá Só que a gente tem aí a curiosidade De como seria as apresentadoras Participando aí do programa E a gente meio que com a Panjina aí Vai ter essa curiosidade aí Seria bem legal ver A RuPaul participando Eu já fiz um vídeo sobre isso Seria maluqueza Então esse aí é o elenco A gente tá vendo aí claramente Que tem muita gente do UK Muita gente também tava falando A Cherry Hole Inclusive, uma das coisas Que não vou considerar um spoiler Porque isso foi amplamente discutido aí É que muita gente que tava lá Tava falando sobre a questão dos looks A Cherry Hole ter sido bem O Wall em comparação às outras, sabe Só que tem aí uma notícia Um furou Que eu não sei se é realmente verdade Mas a Rita Baga lá do Canadá Ela também teria sido convidada Pra participar Teria topado Foi todos os trâmites Só que de última hora Tipo, na semana Que ela já iria ficar confinada Pra participar lá do negócio Porque esse programa Ele foi gravado exatamente Nesse momento aí da pandemia Então tinha que ficar confinadas Por um tempo A gente não sabe se de repente A Rita Baga Foi detectada positivamente com o Covid Então se ela não quis Mas participar Não sei São várias teorias Que tem na internet Mas a Cherry Hole Ela foi tipo De última hora Chamada pra participar E fala que as roupas Ela pegou emprestada Que ela fez ali De última hora Então tem essa Meio que justificativa aí Pra ela estar aí Another season Doing the jewelry E serão seis episódios aí Muito curtos Vai ser tipo muito rápido Mas o elenco também É bem pequeno E dizem que essa É a última temporada Que vocês vão assistir aí De casa Que vai ter um formato Mais antigo Sabe? Fala que todas as temporadas Que vão vir agora Vão ter vários plot twists Inclusive a própria Season 14 aí Tem esse negócio de chubulate Que ainda é meio que um mistério Apesar dos spoilers existirem Mas essa temporada Vai ser a última Que a gente vai ver Como é o Pouso Drag Race Aí nas origens Sem muitas interferências Inclusive não vai ter Elipsing as Assy Porque realmente é complicado Você trazer Elipsing as Assy De outros países Pra ficarem confinadas Apenas pra dublar uma música Sabe? Então isso não vai ter Dizem que vai ser Uma forma bem tradicional De eliminação Vai ser o top 2 Elas possivelmente Não estão dublando E a que ganhar Vai eliminar Enfim Vai ser bem aí Nas origens Nos primórdios Mesmo Vai estar Sem muitas mudanças Uma outra informação Que eu posso dar Que não é um spoiler Porque tem uma de runway É mais ou menos O que as gatas recebem Quando elas vão Se preparar Pra estar no programa Elas recebem um briefing Mais ou menos Com o que vai ser feito Elas não sabem as provas Elas só sabem as temáticas E aí elas se preparam Então as runways Que são dadas Pra elas antes Também aí Já meio que vazou E eu vou contar pra vocês Se vocês não quiserem ver Spoiler Mas não é spoiler Ah gente Pelo amor de Deus Não é esse runway Pelo amor de Deus Não é spoiler Teremos aí You are winning a baby Possivelmente Deve ser a última runway Com certeza Geralmente lá no UK A última runway É elegante Extravaganza Que elas levam Os maiores looks Dessa vez vai ser You are winning a baby Terá também Uma runway de cats Uma runway Chamada polka dots Polka dots Tipo bolinhas Sabe? Looks com bolinhas Aquelas bolinhas pequenas Então esse aí Vai ser o tema De uma runway Teremos the categories But Queen Vai ser Eu acho que vai ser Uma boa runway De ser feita É sempre muito engraçado But Queen E vai ter a runway Good luck Que faz muito sentido Em UK Que lá esteja St. Patrick Que é aquela coisa Do verde Do trevo Não sei Eu não sei Como é que vai ser Mais ou menos Vai ser pedido aí Mas essas são as Runways Que vai ter nessa temporada Sobre os desafios Dizem que vai ser Meio que um Greatest Hits Muito próximo Do Café Do UK Então vai ter ali GoBenz Mas não sei Como é que vai ficar Essa divisão De GoBenz Porque é um elenco Bem pequeno Talvez seja Nos primeiros episódios Tem um número Considerável de gente Ainda não sei Mas o primeiro episódio Mais vai ser um talent show Que já é bem aí Tradicional No RuPaul's Drag Race All Stars Teremos Snatch Game Teremos Ball E não vamos ter Um Makeover Também por conta Da pandemia E só pra lembrar Que este programa Ele foi gravado Há muito tempo Então vocês não veem Nenhuma Da segunda temporada Do UK Do Espanha Possivelmente Estava também No meio da produção Então ele não é Um programa Que foi gravado Recentemente Ele já tem um tempo Que foi gravado Teve algumas questões De adiamento Mas muita gente fala Que é uma questão Estratégica Pra que o mercado De UK Se consolidasse E com certeza O UK Drag Race UK É a segunda maior Franquia aí Do RuPaul's Drag Race E isso justifica muito O número de queens britânicas Aí Então gente Essas são algumas informações Que já saíram aí Sobre o RuPaul's Drag Race UK Que dizem que vai estrear Já em fevereiro Vai ser aquele atropelo Que vai estar passando Na Season 14 Aí vai estar começando Já o UK As The World Depois dá um tempo Começa Bicha Bicha A gente não vai ficar Um dia Sem RuPaul's Drag Race Inclusive eu vou fazer Um vídeo falando Sobre todos os RuPaul's Drag Race Que vai ter em 2022 Porque literalmente Se não fosse chocar Assim duas temporadas Ao mesmo tempo Teria episódio Todos os dias De semana Eu estou reclamando Eu não estou reclamando Pumim Bota mais RuPaul's Drag Race Que tá Que velha safada E se vocês gostaram Do vídeo Curta Comenta Compartilha Tem mais informação Aí Joga aí na roda Que a gente faz Essa cofabulação Aí de informação E deixa quase que Uma barça Esse vídeo Completíssimo E se vocês quiserem Tornar-se membro Do canal Faça Como essas belíssimas Pessoas Que me ajudam Que me engajam Que fazem tudo por mim Principalmente nesse período Que eu nem posso Estar me montando Mas tudo bem Vou dar o Danoninho Vou dar o Danete Vou dar tudo O que eles querem E nunca se esqueça Dignidade Já Já Tornar-se Tornar-se Tornar-se